A música nova tá aqui, ó, macetando o Safadão, participação da Izzy, não só dançando, vai beber, ela também tá cantando, tem que respeitar. E a pergunta é, qual cidade eu vou gravar a próxima música do Safadão? Coloca nos comentários, toma, nos beijos! Pede de melancia pra novinha, onde que vai ver? Putaria, vai beber! Poxa, mas amiguinho, o baile vai beber, só quem é gostosa, levanta a mão lá, ei! Pede de melancia pra novinha, onde que vai ver? Putaria, vai beber! Poxa, mas amiguinho, o baile vai beber, só quem é gostosa, levanta a mão lá, ei! Poxa, mas amiguinho, o baile vai beber, só quem é gostosa, levanta a mão lá, ei! Ai, filha! Essa é a estrutura da Casa Cury, onde nós recepcionamos, especificamente, crianças e mulheres vítimas de violência sexual e os mais variados tipos de violência cometido contra a mulher, contra a criança, principalmente no ambiente doméstico. Sabe o que é mais doloroso com tudo isso? É que, de fato, a minha percepção fala com vocês há muito tempo já, que nós estamos diante de umas piores crises de liderança que já tivemos. Não há líderes na política, na igreja, no esporte, na sociedade, na arte, na música, absolutamente as lideranças estão extintas. Porque onde há liderança, há honra, há hombridade, masculinidade, paternidade, proteção, resistência, fronteira, ensino, moral, família, sabe? E é doloroso saber que um cara como Wesley Safadão já foi batizado duas vezes. Que tipo de igreja ele congrega? Que tipo de pastor? Que tipo de evangelho está sendo ouvindo? E, aparentemente, é um bom homem, né? Mas você está errado. Que esse conteúdo chegue até você a verdadeiros pastores que posicionariam a sua vida. Se você é um cristão evangélico, você acaba de cometer um dos piores pecados, que é expor sua filha a esse contexto. Procure verdadeiros pastores, verdadeiros homens de Deus e verdadeiras igrejas que irão te posicionar como homem, como pai de família. E não se faz isso com a sua casa, não se faz isso com a sua família. Se arrependa, se envergonhe de uma situação como essa. Então, nós não podemos relativizar, sabe, o dano que a cultura, aspas, brasileira tem gerado, principalmente na infância. A gente vê as mulheres artistas, feministas, todas posicionadas, emancipadas e não conseguem perceber o gargalo da erotização infantil por meio da música. Seja o axé, seja o carnaval, seja o funk. E como poderíamos afastar os lobos dos nossos filhos se nós estamos vestindo os nossos filhos e filhas como ovelhas. Colocando uma mira, um alvo nas costas dos nossos filhos e filhas. Os erotizando, precocemente os expondo a ambientes, conteúdos, contextos que os tornam vulneráveis aos olhos dos predadores. Saindo um pouco do contexto desse artista, mas continuando na questão da música, há uma pesquisa sociológica feita, está disponível no Google, dá um Google aí. Mães do funk. No eixo Rio-São Paulo, milhares de crianças, entre 12 e 14 anos, engravidaram em bailes funk. Feminismo, esquerda, artistas, ninguém se posiciona. Por isso que eu estou dizendo. Nós queremos uma cultura antimachista, queremos uma cultura anti-assédio, anti-violência sexual. E vestimos as nossas crianças como ovelhas e entregamos elas aos lobos. Como é possível proteger os nossos filhos ao mesmo tempo que nós estamos expondo eles ao lixo, à vulnerabilidade. Homens da igreja se levantem, pastores se levantem, cristãos se levantem. Não apenas para reclamar em rede social, mas se posicionar, ensinar, confrontar, requerer mudança das pessoas. A gente vê muito isso, as pessoas famosas indo para a igreja, os pastores querendo foto e dinheiro e perdendo o poder profético do discipulado. Seja com músicos, seja com jogadores de futebol, seja com políticos, pessoas de nome. Os pastores se calam e perdem o poder do discipulado. Não se venda. Você é o arauto de Deus proclamando o novo nascimento e o novo arrependimento. Não tem como defender a família na teoria e destruí-la na prática. Como bem disse Dietrich Bonhoeffer, um grande homem de Deus, o nível da moralidade de uma sociedade é medida a partir daquilo que ela faz com as suas crianças.